O galo é o time da virada, o galo é o time do amor O galo é o time da virada O galo é o time do amor O galo é o time da virada O galo é o time do amor Coisa linda, tu papai O galo ganha, tá ganhando, ganhando Líder, líder, líder Galo líder, não tem ninguém na nossa frente 34 pontos O galo é o time da virada O galo é o time do amor Grande vitória do galão da massa Grande vitória É galão, é isso aí Grande vitória do galo 2x1 de virada Contra o Juventude Não tem ninguém na nossa frente O galo é líder Vamos manter a ponta Palmeiras, aguarde Palmeirão tá chegando E o galão da massa vai pegar vocês É, bica bigudo Vamos galão, é isso aí O galo é o time da virada O galo é o time do amor Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Galo Galo Canta com o papai Que presentão de dos pais Fechar com chave de ouro Maravilhoso, é isso aí galão É, bica bicudo Galo Galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Honramos o nome de vidas Um cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Amos orgulho de nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Uma vez até o rei Galo 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 Galão da massa Maravilhoso Tá acabando, tá acabando Tá acabando o jogo, tá acabando É isso aí Vou comemorar Isso aí Vamos pular Pula, pula, pula Pula, pula, pula Não quer ver ninguém ficar parado Vai tomar, não tá ligado Quem ficar parado vai tomar, não tá ligado Quem ficar parado vai tomar Galão Galo Galo Ganhou, 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 ganhou Ganhou, ganhou Galo É sua terna emoção É o Clube Atlético Mineiro É Bica Galo É isso aí Escuta, galera É trem bom Sensacional a vitória É isso aí Maravilhoso É brasileiro Esse ano Eu tô achando Que nós vamos pra praça sete Galão É isso aí É isso aí, galera Abraço do Júlio Olha, vem cá, desliga aqui pra mim Quando eu consigo Porque eu tô segurando ela Ô meu Deus do céu E para de pular Desliguei, Lê Desliguei isso